Há um ano, um governo de extrema-direita e eurocético assumia funções em Itália, pondo em alerta muitos Estados-membros da União Europeia. Desde então, muitas posições assumidas pela primeira-ministra deram razão às preocupações, mas terá Giorgia Meloni conseguido dissipar a imagem de neofascista. No último ano, a política interna de Meloni esteve claramente em linha com a sua ideologia de extrema-direita. Na política externa, Meloni tem feito malabarismos, entre afastar-se do anti-europeísmo que marcou a sua carreira política e manter alianças com países de extrema-direita. O seu objetivo fundamental é só o de consolidar uma imagem afidável, diversa daquela que foi pintada pelas mídias internacionais. A situação poderia ser descrita em termos que a Itália precisa de Europa, tanto quanto a Europa precisa de Itália. Meloni tem que encontrar um modo de trabalhar com as instituições europeias e, vice-versa, as instituições europeias, têm devido esforçar-se para trabalhar com Meloni. A sua política de migração revelou a mesma ambiguidade. L'accoglência generosa contra os ucrainos é um caso extraordinário de doppio discorso sobre a imigração e sobre asilo. Os refugiados de certas guerras, Afeganistão, Siria e outros países do sul do mundo, do África, não vão bem, não gostam, não suscitam motos de solidariedade. Os primeiros 12 meses de governo resumem-se, diz um perito a recusa em questões fundamentais. Sembra um ano de passo indietro sul piano do respeito dos direitos humanos e da solidariedade.